Tem um cara ali não Pula do lado, mano, você vai ir pra... Não, volta, 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 volta Tem muita gente aqui Tá, 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 tá Meu Deus, meu Deus, meu Deus Como é ele? Meu Deus, meu Deus, 3 Meu Deus Começou então, galera Esse modo de jogo é o JV está morto E o que faz com o modo de jogo onde o JV está morto? Ele morre e ele vai ter que mandar É como se fosse aquele Siga o mestre ou faça tudo que o mestre mandar Então o que o JV mandar eu fazer Opa, claro, com certeza, JV tem um cara vindo pra cima de mim Posso matar ele? Posso matar ele? Não Tá de brincadeira, né? Não, você tem que fugir Meu Deus, você tá de brincadeira, o que eu faço? JV me guia, me guia, me guia Calma, 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 calma Pega, calma Tem uma ilha do meu lado, 3 Mandei você ser calma Calma É um tiro, pega isso aí, pega isso aí Pega, não mandei matar Pronto, 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 o que eu faço? O que eu faço? Me guia, me guia, me guia, me guia Tô pensando, tô pensando Faz Coloca o TNT e começa a explodir Na minha própria ilha? Na ponte, na ponte Só na ponte, só na ponte Faz o filho de 4 TNT e sai e explode Eu fiz o que você mandou, eu fiz o que mandou Certo sim Volta o teu cara, tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali Pode matar o cara, pode matar o cara, pode montar o cara, pode montar, pode matar Pode matar, pode Pula 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 lá, tô mais pra isso aí Não, volta, 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 volta Você mandou isso, você mandou isso, você mandou isso Tem muita gente aqui o tempo de atleta o apontado o governo o 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